Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra V. Vamos lá! Então vamos ver aqui vetor, vetorizar e V-height, tá, muito importante aqui para o web design. Vetor, basicamente, é o seguinte, no nosso querido manual do designer competente, nós temos aqui, já expliquei lá na letra B de bola, o bitmap, né, a diferença do bitmap para o vetor é que enquanto o bitmap é um arquivo, que é o que a gente chama de imagem, que fica aqui, né, na tela do computador, o JPG ou o PNG, o vetor, ele é basicamente um cálculo matemático, é isso. Então, os vetores, né, existem até mesmo conceitos matemáticos e eles estão dentro de um gráfico no software vetorial, como é o caso do Figma, por exemplo. Aqui no Canva, a gente sim tem como ter o trabalho com vetores, né, inclusive tem como exportar vetores aqui para o dentro do Figma e trabalhar com vetores aqui dentro do Figma. Por exemplo, aqui eu tenho um logo em vetor, onde eu consigo até mesmo mudar o logo, a cor dele, naturalmente aqui trabalhar. Não consigo ter a edição vetorial até o momento da gravação desse vídeo. Então, aqui, por exemplo, os vetores são muito importantes para a criação de marcas, né, de logos. Os logos, teoricamente, são feitos em vetores. Por quê? Porque a gente consegue ter um controlezinho completo aqui. Então, basicamente, eu consigo, né, desligar aqui e ver exatamente tudo o que acontece. Então, tem todo um procedimento de eu conseguir alterar, né, de forma vetorial. E que eu consigo, principalmente, né, temos aqui, a partir desse cálculo matemático, você vê exatamente essa diferença. É muito comum que designers perguntem para os seus clientes o seguinte, você tem a sua logo em vetor e o cliente não sabe responder, porque a maioria deles não sabe o que é um vetor, né. Então, a maioria deles vai ter o arquivo do logo em imagem, ou em PNG, ou em JPG, até mesmo em PDF, que a gente pode considerar uma espécie de vetor, ainda que não seja o melhor formato, mas, basicamente, essa aqui seria a diferença, onde o vetor eu posso aumentar esse logo. Então, aqui eu tenho o logo do Instagram e, por exemplo, eu vou querer aumentar ele gigantescamente, né. Então, preciso dele no tamanho muito grande. Eu vou aumentar aqui com a ferramenta escala e você vê que ele não perde resolução, né. Nem mesmo aumentando, nem mesmo diminuindo, né. Então, eu tenho um controle completo aqui. Basicamente, essa seria, né, a base, a essência de se trabalhar com design gráfico. Gosto muito do Canva, adoro o Canva e tenho muito conteúdo sobre Canva. Mas, se você é apenas um designer de Canva, eu sinto te informar que você é um designer mais limitado. Porque saber sobre vetor vai avançar você na sua carreira, vai permitir você criar coisas poderosas, tá. Realmente transformar as suas ideias em realidade. Inclusive, eu estou deixando aqui na descrição um link para a minha aula completa com apostila, tá, de três horas, sobre o tema chamado Descomplicando Vetores, tá. Eu falo muita coisa, principalmente sobre operações booleanas. Você precisa aprender sobre isso para criar os seus símbolos, os seus ícones, as suas marcas. Principalmente, você precisa dominar essas ferramentas aqui, tá. E, em seguida, se você quiser ir lá para a Live 163, onde nós já falamos sobre a Pentoo, a ferramenta de caneta, que também é uma ferramenta vetorial, perfeito. Partindo do vetor, nós temos, então, um termo chamado vetorizar ou vetorização, que é o quê? Então, enquanto nós temos aqui, por exemplo, o logo, né, em PNG ou, então, em Bitmap, a gente precisa, né, muitos dos clientes, eles não vão ter o logo em vetor. Então, o que é que a gente precisa fazer? A técnica de vetorização. E existem várias técnicas de vetorização. Eu tenho aqui, já, se não me engano, as quatro ou cinco aulas ensinando a como recriar logos. E que tem a ver, sim, com a ideia da vetorização. Então, nós temos o logo original e nós temos, então, né, a função aqui de vetorizar. Aqui está o logo da Renault, por exemplo, que foi aplicado aqui algumas técnicas de vetorização, né. Então, temos aqui o original, temos aqui a forma booleana e temos aqui a forma final, onde eu posso, né, com o logo agora finalizado, eu posso aplicar alguns efeitos, posso ter aqui algumas questões que vão me avançar, né, e consigo ter o logo em vetor, né. Então, a partir da técnica de vetorização, você pode vetorizar não só símbolos, ícones, ilustrações e assim por diante. Agora há pouco mesmo, eu estava respondendo aqui uma aluna lá na escola Criativo Digitais, onde ela teve uma dúvida relacionada a isso, né, do tipo, ah, eu estou tentando aqui com um plugin, então eu dei para ela a indicação de que ela pode vetorizar esse logo aqui, utilizando a ferramenta caneta, por exemplo, né, então não é um botão que você aperta, você precisa saber dessas técnicas, independente do programa que você ativa aí. Inclusive, no Photoshop, nós temos aqui a caneta, né, ferramentas vetoriais aqui dentro no próprio Photoshop já existem, nós já falamos sobre a caneta, né, a Pentool, então aqui dentro mesmo já tem ferramenta vetorial para você criar, como também você pode transformar, né, pegar aqui, fazer o certinho, as funções, né, com os nós, com os segmentos, com as âncoras aqui que vai te ajudar a você ter o controle completo do seu vetor, tá. Inclusive, também o tratamento vetorial aqui dentro do próprio Photoshop, onde, por exemplo, deixa eu excluir aqui esse caminho aqui, e aí, aqui nós temos, nesse caso, deixa eu dar o Ctrl Z aqui, excluir aqui, e foi. Temos aqui, então, esse objeto que está aplicado aqui como um objeto inteligente, mas aqui, por exemplo, eu tenho um vetor, né, mas eu posso trocar aqui, sei lá, um texto, por exemplo, ele pode ser um vetor, aqui nesse caso, ainda não, eu posso transformar dentro do Photoshop, botão direito, e transformar aqui, ó, Convert to Shape, que seria converter em vetor, né, então agora esse texto já não é mais um texto, agora já posso mexer no texto aqui, eu posso aumentar, posso acrescentar, puxar, e assim por diante, eu começo a mexer no meu objeto vetorial. E aí o Photoshop, então, né, vai pegar esse vetor e vai aplicar ali alguns efeitos, à medida que você vai conseguir aqui transformar isso, né, então, saber sobre vetores, mais uma vez, é uma excelente função do designer gráfico, perfeito? E o V-Height tem a ver, então, com a altura vertical, é muito mais utilizado no Web Design, por exemplo, eu estou aqui já numa página lá do Filtroverso, que a gente já está fazendo aqui os casos de sucesso dos alunos que estão trabalhando com filtros de realidade aumentada, e aqui você vai ver muitas vezes assim, né, então, eu estou com essa seção selecionada aqui, e aqui em altura você tem o VH, que é o V-Height, né, a altura vertical, o que significa isso? O V-Height, ele vai de 0 a 100, e aí ele calcula o quê? A altura daquele monitor, daquela tela que está abrindo, e aí você define, ah, não, eu quero que ele abra sempre a 70% da altura daquele monitor, então, se eu diminuir a tela ou aumentar a tela, ele sempre vai estar relacionado 70% à altura daquele monitor, não, eu quero 100%, então, geralmente, né, a gente vai ter aqui a altura geralmente fixa, então, se eu atualizar aqui a página e abri-la aqui para ver, você vê que tem aqui realmente 100% da minha tela está carregada aqui no V-Height, se eu mudar aqui, por exemplo, para 40% e atualizar, agora você vai ver que independente da altura, ele sempre vai deixar aqui relativo a 40%, né, então, temos aqui esse detalhe, deixa eu botar aqui um V-Height de 40, e aqui, então, a gente vai conseguir ter, ó, uma noção da altura aqui, perfeito? Então, a partir disso, o V-Height, ele vai definir assim, você pode deixar uma altura fixa, como, por exemplo, 200, 400, 500, mas, enfim, o V-Height, de vez em quando, é muito usado para aqueles sites que precisam carregar a tela toda, que tela cheia e fica, né, de forma interessante. Estou aqui, por algum motivo, o meu navegador não está renovando o cache, mas fica, então, com essa tela aqui, que já é o suficiente. V-Height, então, seria bastante utilizado aí no Web Design para criar, né, tamanho 100% da tela do computador. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que, se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você, e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!